Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como criar atalhos na sua área de trabalho e é algo muito simples e fácil, que facilita muito as nossas tarefas do dia a dia. Bem, o que são atalhos na área de trabalho? Atalhos na área de trabalho são essas pequenas figuras aqui, que são chamadas de ícones, que representam os programas e aplicativos. Aqui eu escolhi alguns programas, vou colocar na minha área de trabalho. Lembrando que a área de trabalho é toda essa tela aqui, do visor do seu computador. E aqui são alguns programas que eu utilizo, quase que diariamente. Alguns é só para dar aqui a amostra. E eu vou mostrar para vocês como é que é símbolo e fácil criar esta atalho. Aí você pode estar colocando aqui na sua área de trabalho, os seus programas preferidos, que você utiliza diariamente para facilitar a sua navegação e é bom. Primeiro você vai abrir a sua barra de tarefa. A tarefa é essa barra aqui, que fica oculta, quando você passa o mouse. Lembrando que no Windows 7, no 8 e no 10 existe uma pequena diferença, mas é coisa muito simples. Na maioria das configurações são tudo iguais ou parecidas. Pequena mudança, mas são praticamente todos iguais. Então vamos lá, você dá um clique aí no seu menu iniciar, que é essa janelinha aqui, né? Você clicou, ele vai abrir uma nova janela. Então aí você vai poder fazer as configurações. Aqui já abriu a minha janela. Então aqui já tem alguns ítems, se você quiser estar levando, né? Se você quiser estar levando no seu computador, assim que você abrir aqui, já pode estar levando para a sua área de trabalho. Mas eu aconselho, primeiro você vem cá em todos os aplicativos, vai abrir essa outra janela, tem todos os aplicativos no seu computador. Eu aconselho que o primeiro ícone que você deve colocar na sua área de trabalho é o painel de controle. Por quê? Porque é o painel de controle que tem todas as configurações, as ferramentas de configurações, para você estar configurando corretamente o seu sistema Windows, né? Tá, então você vai achar aqui, essa ferramenta aqui, chamada o sistema do Windows. Você vai dar um clique nela, ela vai abrir, né? Você já visualiza aqui o painel de controle. É muito simples fazer um atalho aqui para a área de trabalho. Você, com o mouse, você clica no botão esquerdo do mouse, e com a sua mão direita, você arraspa até a sua área de trabalho. Bem, se ele não vier, você... Se ele não vier, você volta de novo, faz a mesma coisa, clica para o botão esquerdo do mouse, né? Vamos de novo lá. Fazendo uns testes aqui só para você ver. Você clica com o botão esquerdo e puxa, né? Até a sua área de trabalho. Se ele não vier, continua fazendo de novo. Até ele vir para a sua área de trabalho. Aqui ele veio, ao vir para a sua área de trabalho, você solta. Você tira a mão, né? Dá um clique aqui para fechar a janela. Aí pronto, já está criada um atalho na sua área de trabalho, no painel de controle. Geralmente, o painel de controle deve ser o primeiro ícone, né? Que você deva colocar na sua área de trabalho. Por quê? Eu vou abri-lo. O que vocês vão aí? Porque é no painel de controle, onde você encontra todas as ferramentas necessárias para você fazer as configurações do seu sistema. Aqui, ó. Aqui tem os antivírus, né? Você pode estar configurando seu antivírus. Tem o firewall, onde você vai configurar para não correr risco de hackers, nem programas de nome tensionado, entrar no seu computador. Tem aqui também o sistema, onde você pode estar fazendo algumas configurações. O sistema da segurança e manutenção, que é muito importante você configurar, por ano, né? Os seus navegadores, a personalização, onde você vai personalizar a sua área de trabalho. Vai personalizar as imagens que vai estar na sua área de trabalho. Eu vou estar explicando isso aqui em outro vídeo, né? Está acompanhando meus vídeos aí na internet. Vocês vão ver também como fazer essa configuração. Então, breve, eu vou criar um vídeo a respeito de seguida. E aqui também tem os programas de recursos, onde estão instalados os principais recursos do seu sistema. E onde você pode estar desinstalando programas que você não queira. Ou, né? Verificando quais os programas que estão lá, para você ter um conhecimento maior. Então, aqui, no painel de controle, é onde está todas as ferramentas necessárias e essenciais, para você poder fazer toda a configuração corretamente do seu sistema Windows, se você opera com o sistema Windows. Aqui, se você observar, se você tem algum conhecimento a respeito do Windows, você vai ver que eu tenho aqui algumas ferramentas do Windows 7, né? E do Windows 10. Por quê? Porque eu gosto bastante, né? Do Windows 7. E ainda continuo com algumas ferramentas do Windows 7, apesar do meu sistema operacional aqui no computador ser o Windows 10. Mas tudo bem. Eu opero essas duas ferramentas em forma de compatibilidade, para dar um melhor, né? Aproveitamento para o meu trabalho. Bem, eu falei essa pequena... Eu dei essas pequenas dicas aqui do painel de controle, para reforçar o quanto é importante tê-lo sempre na sua área de trabalho. Bem, agora vamos... Deixa eu minimizar ele aqui. Vamos... Agora vamos... É... Dar um outro exemplo, né? Vamos supor... Eu vou excluir esse antivírus aqui. Vamos supor que ele não esteja aqui na minha área de trabalho. Eu vou excluí-lo aqui para dar uma noção de que ele não está aqui. Então, beleza. Vou excluir aqui. Tá, excluí e tal. Então, eu vou colocar o meu antivírus aqui na minha área de trabalho, novamente. Para vocês verem. Vamos no painel de controle. Aqui está o antivírus. Aqui já é uma outra forma. Com o botão direito do mouse. Anteriormente, lá quando nós puxamos lá. Do menu... Aqui, né? Menu iniciar. A gente clicou com o botão esquerdo do mouse. E arrastou com a mão direita. O dedo direito. Aqui é o contrário. A gente vai clicar com o botão direito. E aqui tem essas duas opções. Abri-lo. Se você quiser abrir para ver. Ou criar atalho. Aí você clica em criar atalho. Aí aparece essa nova... Essa nova janelinha pequena. Você pode criar um atalho aqui. Deseja que ele seja colocado na área de trabalho? Sim. Você coloca sim. Beleza. Você já pode minimizar aqui. Ou fechar. Você já vai vê-lo aqui na sua área de trabalho. Bem. Essas são algumas formas de você estar criando atalho na sua área de trabalho. E você viu o quanto é fácil criar esses atalhos, os aplicativos e programas que você mais utiliza e gosta no seu dia a dia. Bem. Existem outras formas de criar atalho na sua área de trabalho. As principais são essas duas que eu disse. Aqui também. É muito fácil. Aqui está alguns programas. No menu iniciar. E tal. Aqui eu já criei esse atalho. Se você quiser estar colocando algum programa aqui no seu menu iniciar. Você pode pegá-lo aqui. Clica com o botão esquerdo. Arrasta. Até o... Pode arrastar aqui, né? E colocá-lo. Bem. É muito simples. Mas aqui eu não quis colocá-lo porque ele já está aqui. Mas é a mesma forma. Ou você clica. Quando você vai arrastá-lo para colocar na área de trabalho. Você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta com a mão direita. Se você for... É... Abrindo, você clica com o botão direito do mouse. Aí você clica em cima dele com o botão direito do mouse. E ele vai abrir uma nova janelinha. E você vai podê-lo colocar na área de trabalho, como eu disse. Né? É muito simples e fácil. E espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Qualquer dúvida vocês podem estar escrevendo para mim. E eu vou poder estar respondendo melhor para vocês. Aqui abriu um programa. Né? Não era para abrir. Mas tudo bem. Eu espero que tenham gostado. Dá um joinha para nós aí. Obrigado. E até mais. Obrigado. Obrigado.